Oi, oi gente, tudo bem? Aqui é Bruna e mais uma vez estamos abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. E bom, hoje é o segundo episódio da nossa duplinha de O Livro Branco, da escritura Hankang, e hoje a gente vai aprofundar a obra, destrinchar bem, mas é claro que o que a gente vai falar aqui em nada resume tudo que essa obra tem a nos oferecer, certo? Mas a gente vai fazer o máximo aqui para mostrar o que nós sentimos, o que nós pensamos ao ler esta obra-prima. Oi, gente, eu sou a Denise, muito bom estar com vocês de novo. A gente vai falar mais uma vez de Hankang. Esse é o primeiro livro dela que a gente fala aqui no podcast, o que é bem desafiador, porque acho que é o livro dela mais diferente, né? Então, como a Bruna falou, a gente vai tentar fazer aí algumas análises, mas é um exercício, né? Vamos que vamos, porque tem muita coisa para falar aqui, muita coisinha aberta também. Sim. É bastante interessante. Você quer falar um pouquinho? Acho que a gente fez um resuminho do que é o livro na primeira parte, né? Mas eu posso falar de novo para quem é... Para quem alguém não ouviu, né? Sim. Gente, assim, esse é um livro que o que eu vou falar aqui é basicamente o que a gente tem acesso e o resto é muito experimental. É muito você experienciando o livro. Então, não tem muito spoiler, digamos, né? Então, basicamente, a história é autoficcional. Então, gira em torno da própria autora, Hankang, e conta um pouquinho dessa experiência dela com essa ausência, esse branco que fica com a irmã que nasceu e viveu por duas horas. Então, a irmã nasceu anos antes dela, vira a vida, né? Vira o mundo. E ela conta como que essa ausência vai percorrendo a vida dela e ela faz também um exercício de entrar na própria vivência da irmã, como se a irmã fosse ela. Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas essa é basicamente a premissa do livro e não tem muito spoiler depois disso, né? É. E como eu falei, a gente já tinha aqui no Brasil dois outros livros da Hankang, que são o A Vegetariana e o Atos Humanos. Então, assim, não sei se todo mundo que está acompanhando a gente já conseguiu, né? Ler esses dois livros. A gente, apesar desse livro ser muito pessoal, né? Porque é uma autoficção, né? Acho que a gente consegue encontrar até alguns elementos de similaridade com os outros. E aí, pra quem não sabe, a Hankang, ela nasceu em Gwangju, que é uma cidade lá na Coreia onde aconteceu algumas coisas, assim, bem bizarras, né? Na época da ditadura. Foi, assim, acho que a localidade que mais sofreu com a ditadura. Teve um massacre muito grande. E isso é um ponto, assim, na história da Hankang, que ela resgatou no livro Atos Humanos e que, assim, também é muito presente nela, na vida dela, na escrita dela. E ela até, acho que em algum momento aqui, ela fala que ela considera que o pessoal, que ela acha que a Coreia não revive o luto como deveria. É, como deveria. Ela fala sobre essas coisas. Aí uma coisa interessante que eu não sabia e que eu descobri lendo esse livro sobre a Hankang, é que o pai dela e o irmão dela também são escritores. E isso diz muita coisa, porque, assim, o que essa mulher faz nesse livro com a palavra e com as artes no geral, porque aqui tem uma mistura também de arte visual. Com certeza. Mas eu acho que principalmente com as palavras, porque ela costura de uma forma aqui todo o conteúdo, a ideia. Você vê que é um livro que ele foi muito, assim, pensado. Lapidado, né? Lapidado. Sabe? Então, assim, acho que isso diz muita coisa. O pai dela também, inclusive, ganhou o... Eu não sei se é o Monac Doné ou o Issan. Eu sei que ele ganhou um prêmio literário que ela também já ganhou. Que legal! Eu não sabia disso. Depois eu confirmo. Tá bom. Acho que é, assim, é basicamente isso sobre ela. Acho que ela até dispensa um pouco apresentações, né? Porque ela é uma autora bem famosa internacionalmente, né? Não só aqui no Brasil, mas outros países da Europa, Estados Unidos também. Porque ela ganhou, em 2016, o Main Booker Prize, né? Com a vegetariana. E, inclusive, o livro branco também tá sendo aí... Também teve algumas premiações, algumas indicações importantes. E agora, mais recentemente, o último livro dela também aí tá vencendo algumas coisas e causando vários burburinhos nos últimos meses. Sim. Inclusive, pra quem ainda não assistiu o primeiro episódio que a gente tá falando do livro, né? Com a Natália, que foi a tradutora, e a Carol, que também tá aí pelos bastidores da obra, elas deram uma leve... Um leve pitaco, assim, de que vem outro livro da Rancan em breve. E com a tradução da Natália também. Então, pode ser que seja esse daí novo. Eu tô com essa esperança. De que eu acho que é esse aí. Mas pode ser só, né? Suposições. Sim, sim. Vamos aguardar. Até porque, como a gente falou com as meninas, né? É um processo vagaroso, né? Fazer a tradução, comprar os direitos, tudo isso, né? Pra que venha com qualidade. É. Eu senti que elas são muito sérias, né? Não é algo que elas só querem vender, porque tem o nome, né? Tem uma responsa em publicar essa mulher aqui. Então, elas fazem um trabalho bem bacana. É. Bom, então, adentramos? Vamos? Vamos nessa? Um primeiro ponto, então, interessante que as duas queriam muito falar é sobre a estrutura, que diferencia muito das outras obras que a gente tem acesso aqui. E eu, particularmente, gostei muito dessa proposta dela de pequenos capítulos, que não passam aí de duas páginas. E eles começam, tem um meio e um fim, mas não só, eles vão se complementando. Então, acho que é uma estrutura muito inovadora e muito gostosa. Porque ela dá facadas, mas, putz, o capítulo acabou. Se você quiser respirar, você respira e depois você volta, sabe? E eu também senti que tem uma certa lógica, acho que eu falei isso no outro episódio, não sei. Mas tem uma certa lógica que não é pra gente entender, logicamente, mas é pra gente sentir. Então, ela revoluciona nisso também. Porque a gente, às vezes... Nós estamos acostumados a ler, ah, um começo, meio, enfim, um encadeamento lógico, causa, consequência, lá, lá, lá. Esse daqui, não. Ele tem um certo encadeamento, mas é diferente e é muito sentimental. É muito você se projetando, você entrando no livro. Eu acho que essa é uma grande diferença também. É, e eu acho que a gente, no outro episódio, a gente usou a palavra cronologia. Não se encaixa direito. Depois eu pensei bem, e não é bem isso. Também não é uma linearidade, porque ela não tá contando uma história com começo, meio e fim, como você acabou de falar. Sim. Mas o que eu senti é que, exatamente por ser uma prosa poética, eu acho que ela usou um pouco, assim, de um recurso meio de anáfora. Porque, assim, se você for reparar, às vezes, ou uma palavra mesmo, ou, assim, o sentido, o principal daquele capítulo, vai se repetir no próximo. Sim, sim, sim. E, às vezes, tem a hora que acontece isso muito, assim, muito bem feito. Inclusive, eu vou até falar. Tem o trechinho que eu acho que é a pedra, não é? A pedra branca? A pedra branca. Nossa, é lindo isso. Página 93. 93. E aí, você para e pensa. O 93 é a pedra branca. Tem esse trechinho, bonitinho. O seguinte é osso branco. E o que ela fala do osso branco? Que é como uma pedra dentro do corpo. Sim. Então, assim, você vê como traz essa repetição e acaba sendo um fio condutor. Entendeu? Que vai, como eu falei, vai costurando toda a história e tornando uma coisa só. Sim. Não fica tantos recortes soltos. Uhum. Entendeu? Tem até uma outra parte, um pouquinho antes, que ela vai de... Ai, deixa eu pegar. Tem neve. Tem flocos de neve. Aí, depois, vem neve eterna. Aí, depois, tem nevasca. Então, assim, esse encadeamento lógico, entre aspas, que eu coloco, é isso. Porque você não vai falar, aqui apareceu pedra. Então, agora, vai aparecer pedra e osso. Não. Você sente isso, né? É, pode ser uma palavra, mas pode ser a ideia, a imagem. Isso. Que vai se repetir nos próximos. E vai construindo todo... Esse fio condutor. É, sabe? Eu achei muito, muito sensacional isso. Lindo, lindo. Eu achei demais. E, claro que, assim, a gente está falando que é um livro bem inovador, diferente, muito único. Mas também tem o traço dela aqui. A gente lê e fala, putz, isso aqui é rancão, né? Então, essa ideia também que ela tem, esse manejo com as palavras de poder dizer muito. Mas, às vezes, sendo seca, crua ou muito direta. Isso aqui também está presente aqui e também está nos outros livros, né? Sim. O que também torna tudo muito mais poético, a meu ver. Com certeza. E aí, falando até sobre essa poesia que existe nesse livro. Tem um trecho que até a Nath leu no episódio anterior, que é um trecho que eu também marquei. Porque, inclusive, é o trecho que está na página 85. Tem um Reels sobre... Os Reels que a gente soltou essa semana é desse trecho. Vamos lá ver, galera. Não vou ler de novo, mas assim... Não, eu vou ter que ler, né? Abre aspas. Existem certas memórias que não são danificadas pelo tempo. O mesmo vale para a dor. Não é verdade que o tempo e a dor tingem e destroem todas as coisas. Esse trechinho me lembrou uma frase do Byron. Para quem não sabe, o Byron, né? Poeta muito importante do romantismo do século XIX. E tem uma frase dele que me marcou muito na infância. Eu nem sei em que... Acho que eu peguei ela num contexto separado. Porque eu não lia a obra. Depois, quando eu estava fazendo a pauta do episódio, eu fui atrás de saber de onde saiu essa frase que veio na minha cabeça na hora, né? Que é aquela frase que a recordação da felicidade não é mais felicidade. Mas a lembrança da dor ainda é dor. Nossa. Então, quando eu li isso, isso veio na minha cabeça. E aí, eu falei, nossa, gente. Será que é uma contestação aqui da frase do Byron, sabe? Caraca! Nossa, aí você foi fundo. Nossa, posso estar viajando loucamente. Mas foi o que veio na minha cabeça. Que bacana! E aí, eu fiquei pensando depois. O Byron também era um poeta que... Ele tinha essa recorrência do tema do luto, da morte, dessa melancolia, sabe? E que, frequentemente, falava coisas que pareciam autoficção nas suas obras. E também, por exemplo, assim, uma coisa que aparece aqui nesse livro também... Que o eu lírico do Byron, muitas vezes, tinha um sentimento de culpa. E também aparece aqui nesse livro, a culpa. Total. Aí, todas essas coisas ficaram, assim, brisando na minha cabeça. Interessante, nossa. É uma frase muito bonita, realmente. Aí, eu procurei de onde é a frase. A frase é de uma peça que ele escreveu, que se chama Marino Faliero. Doge de Veneza. Doge é um termo em latim, que veio do latim, que significa chefe, né? Era o chefe de Veneza. Aí, eu falei, gente, isso aqui parece muito. E aí, ficou com essa coisa, da forma. Dessa coisa que ela tentou fazer aqui, de poesia, sabe? Junto com o título. Até a coisa do eu lírico, porque uma hora é uma pessoa, outra hora é outra. Sim. Sabe? É eu, aí quando é o capítulo ela. Isso! É só ela, 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 e depois volta pro eu, verdade? Então, isso ficou tão, assim... Eu achei muito interessante, assim, bem diferente. É um bom paralelo. É interessante. Isso que você falou de ter uma prosa poética, eu fiquei me questionando. Ai, por que que é uma prosa poética, né? A gente que faz letras, a gente sempre quer, ai, justificar as coisas, né? E o que eu pensei como prosa poética, aí eu não sei se foi intencional. Com certeza foi, porque ela trabalha muito com as palavras. E nisso, só nisso, tá, gente? Me lembrou muito Clarice. Clarice, porque a Clarice mexe muito com as palavras nesse sentido. Eu sei que é um pouco difícil falar isso, porque tem gente que não gosta de Clarice, porque ela trabalha muito. Mas é diferente, mas me lembrou nesse manejo com as palavras. Enfim, mas a prosa poética, ela tem muito a ver com essa elaboração mais detalhada, né? Das palavras, é um lapidar mais profundo, é você dar múltiplos significados. E eu acho que ela faz isso primorosamente, ela realmente faz isso. Então, acho que a gente falar que é prosa poética não tem nada de errado. A gente tá até pensando muito, muito bem, né? Eu acho. Sim, e isso de, tipo, a gente refletir sobre a vida, né? Porque esse livro, particularmente, é o meu favorito dela. Porque foi assim, pegou um momento meu que eu tava na vibe disso. E aí eu li com calma, sem pensar ainda em pauta pra cá. Não, eu só li a primeira vez. E eu mergulhei assim, eu fui percebendo coisas ao meu redor que eu não tinha percebido antes. Então, acho que a poesia que provoca muito em mim isso também tá muito presente aqui, eu acho. Então, por isso que eu afirmo, é uma prosa poética, sim. E tem muita poesia nesses textos, nessas linhas aqui, né? Sim. Acho que uma coisa que a gente comentou, só pra quem não leu e tá assistindo, ouvindo e assistindo. A gente falou capítulos pequenos porque é que assim, gente. O livro é dividido em eu, ela, toda a brancura e depois palavras da autora, né? Só que dentro de cada um tem subcapítulos, né? Sei lá. Que sempre tem alguma coisa a ver com o branco, né? Então, osso branco, pedra branca, brilho, luzes, via láctea, enfim. Então, quando a gente falou que primeiro tem o eu, depois o ela e depois eu de novo, é isso, né? O capítulo eu, tem vários subcapítulos em que o eu lírico é o eu, né? E depois ela, é sempre ela, é ela. Então, é a autora se projetando, a minha mão aqui, se projetando na irmã. E depois toda a brancura volta, ela meio que querendo presentear a irmã, de alguma forma, com todos os brancos que ela conseguiu coletar, né? Sim. É, eu acho que de forma, é mais isso que chama muita atenção, né? Sim. Muito. Porque é bem diferente. Até, inclusive, depois quando a gente conversou com as meninas, né? E as meninas, é difícil pensar em um livro que seja parecido com esse. Depois a gente acaba, até encontrou livros que falam da mesma temática. Mas eu acho que não nessa forma, não nessa estrutura. Isso aqui é muito inovador. Sim. Eu também acho. Mas a Rangan, ela tem muito essa coisa, dessa polifonia, né? No Atos Humanos, super. Reverbera, é o tempo inteiro. Sim, é verdade. É. É muito interessante. Até em A Vegetariana, né? Porque são três pontos ali, né? Sim, e a Vegetariana também, é. É, tá em tudo até agora. Isso acho que é uma marca dela, olha. É. É muito interessante esse trabalho com as perspectivas. E eu, particularmente, gosto muito. Perspectivas, sim. Isso é muito legal, essa coisa do ponto de vista. Nossa. É muito bom. Porque esse capítulo, Ela, né? É basicamente o exercício dela, Rangan, de se projetar como se, ao invés dela, Rangan, fosse a irmã que estivesse vivendo, né? Então, eu imagino o quanto de imersão que ela teve que ter para se projetar, porque você carrega você, né? Nessa projeção. Então, ela deve ter mergulhado muito nesse sentimento dela ter essa imersão bem, bem intensa. Acho que a gente podia falar também um pouquinho o ponto principal, que é os brancos, né? São os brancos. Eu até falei no outro episódio, que eu anotei, e anotei mais depois, quando eu fui reler, tópicos que me lembraram, né? Ao longo dessa leitura, o que o branco é. Eu não vou ler de novo, porque tem outros aqui, mas enfim. Acho que a Natália falou uma coisa muito interessante, que foi o branco como sendo essa dualidade, né? Um paradoxo. Isso, pra mim, fechou, assim. É isso. Essa é a palavra. É isso. É o paradoxo. É a dualidade. E eu, assim, tem essa dualidade, mas um ponto que ficou muito marcante pra mim, porque quando fala branco, eu sempre penso nisso, quando é Coreia e tudo, que é o povo das vestes brancas. Eles são conhecidos assim, né? Então, em coreano é Peg Min Jo, que literalmente é povo das vestes brancas. Então, eu tentei traçar um paralelo, porque essa visão dos coreanos como sendo um povo das vestes brancas, é uma visão do colonizador, Japão. Mas, pesquisando um pouco mais, eu vi que eles usam as vestes brancas, tradicionalmente, desde os três reinos. Então, é tipo, antes de Cristo, sabe? Então, é uma tradição, é uma raiz. Então, a gente tá tratando aí de pontos muito profundos na cultura coreana. E o branco começa a resistência, né? Então, como ele representa muito o povo coreano, ele também representa a resistência contra a colonização, né? Aí, eu lembrei, por exemplo, do primeiro de março, que o símbolo é a cor branca, né? A gente vê as pessoas... A gente vê as fotos, né? Das pessoas indo às ruas de branco. Então, o branco também como a síntese da própria Coreia. E nesse livro, o branco tem vários significados, de verdade. Até, bom, a capa é uma veste branca, né? Então, a meu ver, né? Parece... Parece uma... Pra mim, é uma roupa de criança meio deteriorada. Isso. Primeiro, eu vi geleira também. E eu vi... Mas assim, é uma roupinha branca. Então, eu também pensei nisso. E pensar que o branco, tradicionalmente, na história, ele representava muito assim, a neutralidade. Então, as mulheres e os homens usavam branco. Claro que, bom, quem era da nobreza, não, né? Usavam aquela pompa toda, né? Colorida e tudo. Mas o resto, que era a maioria, era tudo branco. Então, sei lá, isso me pegou muito forte. O branco também como a síntese de um país inteiro, né? E que sofreu muitas ameaças. E esse movimento primeiro de março, parece muito com o movimento da própria Varsóvia, que ela vai falar aqui, que a gente daqui a pouco entra, né? Então, ressoou muito forte pra mim, nesse sentido. Sim. E eu não sei se é muita viagem, mas... Não, não, faz sentido. Faz sim, tem essa questão, sim. Eu já vi bastante também essa questão aí do primeiro de março. Sim. Que o pessoal saía, né? Com as bandeiras escondidas, todos de branco. E, de repente, começavam a surgir as bandeiras. Sim. E chamava muita atenção, né? É muito lindo. Foi muito bonito. É muito bonito. O branco ressoou pra você. Assim, qual imagem do branco te marcou? Teve alguma? São várias, várias. Mas eu acho que o que ficou pra mim mais foi essa coisa, como a Nath falou, da dualidade, do ponto de vista mesmo. Porque o branco, ele pode ser positivo ou negativo, entendeu? E aí vai depender de como você olha. E aí, por exemplo, a imagem do branco que ficou pra mim mais, aí eu acho que a gente já entra um pouco na análise. Sim. Não é algo específico. É uma coisa assim, dessa coisa da transformação, sabe? Porque o branco era a dor e ele foi passando por várias camadas, né? E aí, em vários momentos, ele foi algo diferente até ele chegar num, vamos dizer, um conforto. Algo assim, que agora eu posso seguir adiante. Entendi. Porque eu acho que é esse o exercício que ela faz nesse livro, com a escrita. E aí, exatamente por isso. Ela colocou na folha de papel em branco todos os demônios, entendeu? Vamos dizer assim. E foi limpando. Pra mim, foi essa a imagem que ficou mais forte, sabe? Interessante. Hum, muito bom. De que ele pode, em vários momentos, ser duas coisas, entendeu? Bom, a sensação que vai remeter vai depender do seu ponto de vista. Porque até algo que parece ruim, pode virar bom e o contrário. Hum, hum. Entendeu? É, é. Nossa, várias das minhas notas, a maioria são opostas, assim. É o fim, a morte, a vida, o começo. Eu botei um outro aqui, homogêneo e heterogêneo. É efêmero, mas é constante. Então, assim, tá o tempo todo, é isso ou aquilo, né? E uma coisa que eu percebi também depois foi que na lista de palavras que ela começa, né? Lá no primeiríssimo capítulo, cadê? Que nem tem título, é só o comecinho. Ela faz essa lista de palavras, umas 15 talvez aqui. A primeira é coelho e a última é sudário. Coelho é o paninho que envolve o bebê. Então, é o nascimento, é o começo. E sudário é a morte. É a morte. Então, ela faz assim, ó. O branco começa... E termina. E termina. Sim. E tá tudo no meio, é toda a brancura. E isso veio pra mim um pouco do que é o final, né? Que o final tem essa parte ritualística de dar Deus tanto pra mãe quanto pra irmã, né? E do budismo, né? Que eles fazem a cerimônia budista. E o budismo, ele tem muito isso. Da roda que tá sempre em constante movimento e as reencarnações. Então, assim, é isso. Nunca acaba. Porque pra cá, abre e termina. Termina e começa. E vai só rodando, entendeu? Aham, aham. Achei muito interessante isso. Porque ela começa falando desse nascimento. E no fim, ela dá esse adeus, essa despedida. E tem um trecho final que eu achei fantástico. Que ela coloca... Cadê? Dentro desse... Bom, é o último capítulo. É toda a brancura. É o título. Ela bota assim. Dentro desse branco, de todas as coisas brancas, respirarei o último suspiro que você deu. Então, ela fala, pronto. Acabou, né? Fiz o que eu precisava fazer e... Porque é o que ela faz. Ela ressuscitou a irmã aqui no livro. Pra se despedir no final. Pra no final, o último suspiro acabou. Seguimos. Sigo a vida. É. Acho que segue, não sabemos. Pelo menos parte do livro. A ideia do livro é isso que passa. Sim, sim. Mas faz muito sentido. Aham. Bom, um outro ponto que também tem a ver com essa ideia de renovação que o branco promove. Ela está na Varsóvia, né? Sim. Em Varsóvia. Foi mal. Na Polônia. E aí, ela conta. Eu não sabia que Varsóvia tinha sido a única cidade a ter uma resistência completa contra os nazistas e depois ser quase que totalmente dizimada. E eu relacionei muito, assim, a cidade com a própria irmã e com a Rancan também, né? Porque ela vai se construir a partir de uma ruína, né? Então, a mãe sempre vai carregar os pais, né? Vão sempre carregar aquele luto, aquele vazio e vai criar ela e o irmão em cima desse vazio, dessa ausência. Sempre. É o que ela coloca o tempo todo. E a cidade, Varsóvia, teve, eu até pesquisei, assim, teve a principal revolta judaica contra os nazistas de todos os tempos, né? Foi lá. Então, eu pensei em vários movimentos coreanos também que foram muito resistentes. Até entra Kuanju aí, entra 1º de março e vários outros que a gente estuda. essa resistência e a cidade realmente sendo reconstruída para contar uma história. Isso me pegou muito, assim, porque a cidade não foi organicamente sendo reconstruída. Não, eles foram construindo tudo de novo para marcar, olha, aqui aconteceu isso aqui. E aqui foi desse jeito. Meio que como se a cidade não tivesse sido demolida, mas foi. E eles querendo lembrar isso a todo custo, né? E ela fala até que é falso, né? Isso. E aí ela fica um pouco com essa sensação de que a existência dela é falsa. Falsa. Né? Porque ela tá a substituta, a eterna substituta, algo assim. Uhum. Né? Isso. É o que eu senti. Então, ela tá se reconstruindo artificialmente em cima de uma ruína, um vazio que nunca vai se completar. É muito pesado. É bem pesado. É muito pesado. É bem pesado. Eu acho que, inclusive, as poucas entrevistas que eu já vi assim dela e tudo, ela passa mesmo essa sensação de melancolia, né? Uhum. É verdade. De estar sempre com aquela coisa assim, aquele peso. É. Mesmo. É porque é o que a gente falou. Ela parece sentir muito, né? Ser uma artista. Ela é uma artista em vários âmbitos que sente muito, carrega muito com ela, né? Uhum. A gente viu nos outros livros também. E esse aqui não é diferente. Uhum. Então, é. É verdade. Essa coisa também de se colocar no lugar, né? Essa coisa de substituição. Ela faz esse exercício várias vezes também no livro, né? Porque ela se coloca no lugar da irmã e tem muito esse questionamento de e se foi ela, mas podia ter sido eu. Porque, assim, aqui, partindo do ponto, assim, do porquê que a irmã morreu, né? Aí a gente pode falar um pouco até também da história da Coreia, que nem você falou. Ela foi uma época de crise, uma época de fome, uma época de... Então, assim, dependendo do tempo em que você nasceu, olha o tanto de coisa que você pode estar suscetível, entendeu? E a Hangã nasceu numa época que não, que foi uma época melhor, entendeu? Sim. E por isso ela conseguiu sobreviver. Sim. Sabe? Eu acho que até a mãe falou, ai, se a gente tivesse morado em um lugar um pouco mais próximo. Mais próximo. É. Tem muito isso. Do e se, né? O e se que martela. Não, e mata... Nossa, eu fiquei me colocando nesse lugar se minha mãe falasse assim, ai, se aquela menina tivesse sobrevivido. Mas eu ficava assim, cara, mas aí eu não ia estar aqui, sabe? Então, é isso que você deseja. É muito... Angustiante. É. Ai. E isso também aparece nos outros livros dela. Porque, por exemplo, na Vegetariana, a terceira parte é o ponto de vista da irmã. Uhum. E em vários momentos a irmã coloca que a minha irmã mais nova tá doidinha, né? Que é isso que o livro conta, mais ou menos, né? Que ela transcendeu lá, achando que era uma planta, mas aos olhos de todo mundo, ela tá o quê? Ela tá com problemas de saúde mental, né? Uhum. E a irmã fala em vários trechos que, assim, eu também passei por muitas das coisas que ela passou. E podia ter sido eu que tá nesse momento, né? Na vida do precipício, tá num manicômio como ela tá, entendeu? Sim. Se eu não tivesse engolido e aguentado um pouquinho mais, também a que custo? Porque ela sabe que ela tá também ali no limite, não é? Mas é isso, ela fica o tempo inteiro. Podia ser eu, sabe? Sim. Porque as duas passaram, né? Por todos os processos. Porque começa com que, né? O pai é o grande opressor, né? No começo, né? Que foi... Não vamos entrar no mérito da história de a Vegetariana. Mas, assim, as duas passaram por muita coisa parecida, né? Sim. E ela fica nisso, de podia ter sido eu, né? E aí você vai pro Atos Humanos. Não sei se você lembra que tem um trecho que... Porque foi, né? Aquela barbárie, né? Morreu um monte de gente que não tinha nada a ver. Não fez nada pra ninguém. Tava, né? Só querendo viver a vida em paz. Brigar pelos próprios direitos. E tem um trecho que eu não me lembro se é parte de alguma das histórias. Ou se tá no pós-fácil também. Que ela fala que tinha uma tia. Que tinha um namorado. E que uma pessoa foi morta num lugar. E que a tia dela costumava ir. E que podia ter sido a tia dela. Sim, eu lembro disso. Lembra desse trecho? E ela pensava assim... Ah, e aí tá vendo? Eu podia ter perdido a minha tia. Mas não, foi outra pessoa, sabe? Mas assim... E que também podia ser tia de outros, né? Podia ser de alguém. E é sempre isso, entendeu? Sempre, é. É muito pesado. Esses incis... E assim, ataca muito a gente. Porque, bom, eu nunca passei por isso. Mas me atacou muito. Porque eu vivo de incis. É o tempo inteiro, incis. Então, convida a essa reflexão constante, né? Isso é pesado. É muito interessante, mas pesado. E aí a gente vem com a dualidade de novo. Porque o incis... Ele pode envenenar, né? Porque ele pode te deixar sempre com essa culpa. Mas ele também pode te colocar pra cima. Porque ele pode deixar você grato. Porque... E se... Mas não foi. Não foi você, entendeu? Então, seja grato. Porque você, tipo, passou ileso disso. Sim, é verdade. Então, tem esses dois pontos. É verdade. É verdade. Sempre o meu e se é todo pra baixo. Mas tem isso. Tem. Porque, então... Sim. Tô bem. É. É verdade. Obrigada. Tem o outro lado. Tem o outro lado. Depende do ponto de vista. Sim. Sabe? Se você tem uma perspectiva mais otimista, você vai pensar com gratidão. Se você tem uma perspectiva mais pessimista, vai ficar pirando. Fundo do poço. Fundo do poço. Mas tem a dualidade. Tem mesmo. Hum. Um outro ponto é... É que são muitos pontos, gente. Muita coisa interessante pra se falar. Mas uma coisa que me pegou muito também foi a questão que ela fala... Página 29. Deixa eu ver se tem algum trecho. Que ela fala da impossibilidade das duas se comunicarem verbalmente ou por meios... Não normais, mas comuns, né? É, comunicação básica, né? É, porque ela conta de uma história real de um cara que o irmão morreu, acho que com seis, sete anos e sempre revisitava ele. Mas ela fala, cara, eu não vou ter isso. Porque minha irmã teve duas horas de vida, não sabia falar. O nervo óptico também não tinha ainda desenvolvido. Então, como que ela consegue sentir tanta coisa, né? Se não teve essa comunicação entre irmãs, né? E isso me pegou muito. Eu fiquei, cara, é verdade, né? Então, o que que deixou ela tão assim, né? A irmã, ela abriu os olhos e viu a escuridão. Então, ela não viu nada. Morreu. Mas essa ausência foi tão forte na vida da autora que fez ela... Bom, tem que escrever esse livro pra ver se tirava esse coágulo dela, né? De anos. Enfim, foi uma imagem forte pra mim também. E essa coisa, né? Da linguagem, né? A linguagem. Como faz toda a diferença, né? Como é que... Sim. Mesmo que ela... Vamos dizer, vamos pra um aspecto mais espiritual da coisa. Se o espírito da irmã aparecesse pra ela, não teria como conversar. Algo assim, né? Tipo, ela podia estar lá. Só que ela até fala. Ela até fala em um momento que sente a presença. Isso, que o frio do inverno vem, ela sente. Mas cadê a linguagem, né? Essa outra comunicação muito importante. Sim. Essa conexão. Tem mesmo. É. Também, uma outra parte... Ah, é que aqui... Muitas partes que me marcaram, mas teve outra também que fala... Eu não vou achar que a... Ah, achei. É o vapor da boca, 71. É uma parte simples, mas também mexeu comigo. É o que eu já falei, né? Eu gosto muito desse livro porque ele pega coisas que aparentemente são muito simples. Muito simples. Que a gente passa despercebido e dá um significado múltiplo, infinito. Então, aqui, ela fala do vapor da boca, que é o primeiro sinal do dia que você tá vivo. Né? É quando você vê, materializa a sua vida. Uhum. E eu achei isso tão bonito. Aí ela bota assim, é um milagre espalhado no ar. Nossa vida numa forma nítida e clara, branca com pontos de cinza. Belíssimo, belíssimo. Pura poesia. Eu amei esse trecho. Eu que detesto inverno. Agora eu já vou olhar com outros olhos, tá? Porque eu achei sensacional. Ai, ai. Eu rabisquei muito livro também. Muito bom. Muitos trechos, então fica difícil de escolher. Uhum. Difícil de escolher mesmo. Mas assim, o que eu achei muito interessante é você ver como a gente tava falando, a questão de relembrar a irmã. E aí uma coisa que eu fiquei pensando depois, né? Eu anotei em vários pontos isso. Que ela tá nesse exercício de resgatar a lembrança da irmã pra poder desapegar. Mas em alguns pontos ela parece se entristecer que quer desapegar. Ela não quer deixar ir. Então tem toda essa coisa. Então isso tudo é... Eu fiquei pensando assim, se não é o processo do luto, né? Porque acho que a gente já falou aqui também no episódio que a gente falou do Alas Prontas no Mercado, sobre como a pessoa tem medo de seguir em frente e parece que esqueceu. Ou tá traindo, né? Que está traindo. Algo assim, né? Sim. Então em alguns trechos eu achava que ela parecia que não queria, né? Deixar ir. E por isso que ela faz essa coisa de manter sempre com ela. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre luto, né? Eu falei, nossa, tem umas coisas aí bem psicanalíticas, né? Uma coisa assim... Amo! Nossa, que coisa! E aí uma coisa que me chamou a atenção. Porque a maioria das coisas que eu pesquisei sobre luto, não fala sobre o luto de alguém que você não conheceu. Entendeu? É uma coisa muito diferente. Sim. Fala do luto, de manter a memória e deixar ir aos poucos e pensar nas partes boas. Mas como é que você vai pensar na parte boa de alguém que você não conheceu? E nem teve a linguagem ali pra trocar alguma coisa, né? Não tem como, né? E aí nisso, eu caí num ponto assim que eu achei interessante. Eu li um artigo muito legal. Pessoal, se quiser depois ler, o nome do artigo é... Vamos lá. Lembrar para esquecer. A memória da dor no luto e na consolação. É do Paulo José Carvalho da Silva. Ele é um psicólogo e psicanalista. O texto é até meio antiguinho, é de 2011. Mas assim, várias partes desse artigo casam direitinho com o que eu vi aqui nesse livro. Depois, mais pro final, ele vai mais pra... Como eu falei, ele tá falando mais da questão de memorizar a pessoa que você conheceu. A consolação da ausência de alguém que você conheceu. E pro final, ele se encaminha mais pra uma perda de um amor romântico. Mas assim, o começo tem umas coisas assim que dá pra encaixar. E eu achei legal umas coisas que ele colocou sobre o processo mesmo, né? De dar memória e buscar dentro da memória o consolo, né? E aí uma coisa que ele fala que eu achei até que é muito interessante a gente pensar nisso com esse livro. Porque você pensa que isso foi a vida toda dela. E esse livro saiu agora, ela já é adulta, tem um filho e tudo isso. Então assim, olha o tempo que isso levou, né? Sim. E aí tem um trecho que ele fala sobre como o luto, o consolo, ele não deve ser dado também de forma rápida. Porque também pode ser perigoso, né? Porque a grande questão não é você esquecer. Ou melhor, sedar a dor. E seguir em frente. Deixar aquela dor sedada, aquilo adormecido. Porque daí isso não é consolo, né? Isso daí você tá tentando passar uma borracha, né? E que o conforto mesmo ele vem depois que você já conseguiu passar por esse processo de memorizar. Então na verdade você tem que primeiro fazer o resgate da memória pra depois desapegar. Caraca. É um negócio muito louco. E aí uma coisa que eu achei muito interessante é que aqui ela não conheceu a irmã. Então tem um trechinho que fala assim no artigo dele. Que segundo o da memória e da reminiscência de Aristóteles, o ato da memória diz respeito a algo que a alma anteriormente escutou, sentiu ou pensou. Como não há pensamento sem imagem, a parte da alma envolvida na memória é a mesma da imaginação. Logo, aqui ela imaginou a irmã. Ela imaginou toda a vida da irmã, entendeu? Sim. A partir de uma história que ela escutou de quando ela era criança, né? Interessante. E das conversas que ela soube sobre essa existência brevíssima da irmã, né? Então talvez esse segundo capítulo é esse exercício, né? Sim. Dela resgatar uma imagem que ela cria. Sim. Perfeito. Pra ela poder... E se... Depois um pouquinho ele fala até uma coisa sobre... Que é quase como ressuscitar as espécies. E aí eu falei... E foi isso que ela fez aqui. Ela ressuscitou a irmã dela. Na carne dela, né? No corpo dela. Sim, sim. Sabe? Eu achei muito, assim... Várias partes, assim, do artigo... Eu falei... Nossa, gente. Isso tem todo o sentido, assim. Se encaixa muito, assim, uma leitura mais psicanalítica do livro, né? Lógico que eu tô longe de saber de psicanálise, né, gente? Mas é... Faz pensar. Faz pensar em muitas coisas. Sim. É um trecho bem bacana. E liga muito com essa ideia que ela já coloca de viver e reforçar... O luto, né? A memória. Então, quando ela fala, por exemplo, de Varsóvia lá, que ele... Ah, deixa eu ler esse trecho que é bom também. Vai ser um 123... 123. Quanto você acha? Só tem um trechinho que ele fala também sobre... Como Sêneca sugeria, sugeriu ao imperador Cláudio pra escrever sobre as memórias do irmão. Pra poder passar pelo processo de luto. Entendi. Então, como a escrita é importante nessa parte também, né? A linguagem, a arte. É, tudo junto. Que interessante. Muito legal. Então, porque essa parte é o que ele falou aí, pelo que eu entendi, né? De você reviver, viver realmente o luto pra você passar por esse consolo. Foi isso que eu entendi. E ela fala, né? Em um ponto que ela observa a cidade, né? Varsóvia, como a gente já comentou. E ela fala assim... Ela, porque é a irmã que ela tá projetando ali. Então, ela pensou nos acontecimentos que ocorreram no seu país de origem, a Coreia. O país que havia deixado. E também no luto insuficiente pelos mortos. Pensou sobre a possibilidade dessas almas serem homenageadas num lugar como aquele. No meio da rua. E se deu conta de que seu país de origem nunca havia feito isso adequadamente. Então, liga Coreia, o país como um todo. Como também a gente. E ela também, né? Nunca tocou nessa ferida. Tá fazendo isso agora. Através da arte, da poesia, do texto. E de realmente, assim, viver aqueles fantasmas, né? Você deixar eles entrarem pra poder passar por esse processo. Nossa. Que é o que ela faz também no Atos Humanos. Ela recria a história num livro. Porque é isso. É você cutucar a ferida pra começar a cicatrizar. Você ativar as células pra elas começarem a cicatrizar. Isso é muito paradoxal. Porque se você só deixar lá e vamos esquecer disso... Inclusive, quando a gente foi lá pra Kuanju, era muito isso que eles falavam. A gente não pode esquecer. A gente tem que estar sempre relembrando essa história. Isso. E esse trecho me lembrou, obviamente, Kuanju, né? Sim. Que é a cidade que a gente viu com nossos próprios olhos, né? Com sentimentos, assim. Que é uma cidade que faz questão disso, né? Mas, pelo que a gente estuda, a Coreia como um todo... Esquece muitas das histórias tristes que passaram nos séculos passados, né? Como as mulheres de conforto, guerra. E aí vai, né? Aí tem só mais outros dois trechinhos aqui que eu achei também muito interessante. Pra... Uma chave de leitura pra esse livro aqui. Que é um trecho que ele fala assim... O autor fala aqui. Que Freud supõe um trabalho psíquico no luto. Que é necessário pronunciar interiormente a morte do que se foi. Assim, muito distinto de um esquecimento passivo, o luto é um esforço que exige lembrar pra esquecer. E depois uma outra estudiosa também que ele colocou no artigo dele, que é a Marina Massimi. Ela cita que... Ela coloca que assim... Ela abordou a história do dinamismo da memória e como o seu poder de fazer presente o que está ausente, fora, tratado em analogia à digestão. Relacionando a um dado processo de incorporação. E também incorporação é o que a Ancão faz aqui. Ela incorpora a irmã. Sim. Sabe? Interessante. Ela vai realmente digerindo tudo o que aconteceu com a irmã e colocando isso na própria vida pra depois poder dar o adeus, né? Do último suspiro. Eu achei muito... Muito bom. Muito bom, muito bom. E... Isso que você falou dela reviver, né? Qual foi a palavra que você usou? Não reencarnar. Você usou uma outra... Ressuscitar. Isso, eu acho que foi. Bom, enfim. Colocar a irmã na carne dela, né? Nessa vida dela que ela de fato teve. Enfim, fazer as suas projeções. Me lembrou muito também a incompatibilidade das duas, né? Porque se uma existe, é porque a outra não existiu, né? Então, também tem esse exercício de talvez curar essa culpa dela. De ter sobrevivido, né? Então, eu vou te dar um espaço aqui pra você ter uma vida na minha memória, na minha cabeça. Pra curar talvez essa culpa que talvez ela sinta, né? Sim. Imagino. Você sabe que no começo, a primeira vez que eu li o livro, também uma coisa que ficou muito marcante pra mim foi isso. Eu senti muito essa culpa do sobrevivente. Sim, eu também. Mas depois, quando eu revisitei, eu já senti mais… Tem muitos pontos em que a culpa tá mais forte aqui. Mas eu acho que depois eu consegui ver mais com esses olhos de… Tô tentando fazer esse resgate pra me curar mesmo. Não porque eu tô martelando a culpa mesmo, sabe? Aí eu já fiz essa outra leitura. Entendi. Sabe? De… não tô remoendo, né? É uma reminiscência mesmo. Não, eu não tô… nossa, vou só sofrer aqui porque eu fui longe e você não. E coisas do tipo. Entendi. É, que tá presente em outras obras, né? Que também tem essa questão da culpa. É, faz sentido. Faz sentido sim. Mas essa incompatibilidade é algo que é muito paradoxal e que resume muito o branco também, né? Como a Natália mesmo falou, né? Então, se uma tá aqui, a outra não tá. E se a outra estivesse aqui, eu não estaria. Então, fica uma incerteza. Claro, né? Obviamente que ela só pode falar dela mesma. Mas é interessante a gente ver que, na verdade, aqui no livro, né? E isso deve ser a história real dela, porque é uma autoficção. Não foi só ela que foi uma substituta, né? O irmão também. Os pais tiveram dois filhos. Sim. Né? Sim. E os dois não sobreviveram, né? O irmão também nasceu depois também e os dois vingaram e os outros não, né? Sim. É. E aí depois até acho que ficou interessante você ver os dois nesse ritual de adeus, né? Porque é lógico que ela não coloca, ela não fala da parte dele. Se isso, né, em algum momento teve, ele teve os fantasmas dele também, mas ela não coloca, né? Eu achei bem interessante pensar nisso também. Sim, é. Ó, o trecho, só a última parte, onde tá? Assim, ó. Então, se você ainda estivesse viva, eu não deveria estar vivendo agora. E se eu estou viva agora, você não deve existir. Somente entre a escuridão e a luz, nessa lacuna azulada, nós conseguimos nos olhar cara a cara. Então, é. Incompatibilidade, paradoxal e branco, tudo junto. Aí é isso daquela que você, desse trechinho que você liu, né? Dessa lacuna. Uhum. Então, esse, nem é isso, nem é aquilo, né? Sim. Tá entre a escuridão e a luz. A luz. Isso me fez pensar muito também na dualidade, né? Porque acho que muita coisa aqui nesse livro tem isso. É um ser e não ser. Porque pode ser isso, mas pode ser aquilo, né? Sim. E aí, eu fiquei pensando também, não sei se tem alguma coisa a ver com o budismo ou talvez com o taoísmo, né? Que essa coisa também de estar sempre em transformação, então nunca é algo puro. Definitivo. Definitivo. Sempre tem já um pouco da transformação, sabe? Interessante, é. E se a gente parar pra pensar, o que que tá entre a escuridão e a luz, né? É uma penumbra, é uma coisa meio incerta. Você não consegue definir. Então, é isso, né? Essa indefinição toda que passa pelo livro inteiro. Eu acho que além dessa indefinição, é você pensar que, por exemplo, ela coloca, até mesmo nesse e-si, né? Eu poderia também não existir. Então, é muito assim, a transitoriedade, né? A efemeridade. Que é bem isso. É você colocar essa finitude, né? Do ser humano. Sim. Porque pode deixar de existir a qualquer momento. Tem até outra parte que ela fala da efemeridade do branco, em específico, mas, bom, a Achei é da areia. Um capítulo que é da areia, ele tem quatro linhas. E é assim, e ela muitas vezes esqueceu que seu corpo, o de todos nós, é uma casa de areia. Que se esfarelou e se esfarela, que vai escorrendo entre os dedos. Efemeridade incontrolável e incontornável da nossa vida. Sim, é isso. Não é? É essa finitude. A gente, ser humano, a gente tem limite. Em algum momento, deixa de existir. Ai, mulher. Essa mulher. Ai. E até a irmã, que deixou de existir faz muito tempo, ainda permanece e pode deixar de existir novamente. Sim. E esse desejo dela, de que a irmã viva nela também, né? Eu senti, é o que você falou há um tempinho. Parecia que, em certo momento, ela não queria desapegar. Não queria desapegar. Vive aqui comigo, né? Não morra. Fica comigo. Sim, tem uns trechos que ela coloca bem forte isso. Não morra. Não morra. E o tanto que ela queria essa presença. Tem uma parte que ela fala também sobre como ela imaginava se ela tivesse uma irmã mais velha. Ah, essa parte é muito linda. Tem uns trechos assim, tem uns trechos até meio pesados. Agora, deixa eu ver se eu acho. Acho que eu anotei essa parte. Tem um trecho que eu não sei se você sentiu, mas eu senti muito assim, aqui. O verso branco do papel fino. Página 111. Nesse trecho, eu senti uma aura pesadíssima. Assim, de uma melancolia fortíssima. Com ideação suicida, coisas assim, sabe? Que é isso. Todo dia eu luto pra dar valor à minha existência, sabe? É verdade. Algo assim? É que ela tá falando da irmã, né? É a projeção dela. Enfim, é essa confusão. Mas ela fala que atrás do seu rosto era possível vislumbrar a morte, sabe? Esse armar goto. Eu senti tão pesada essa parte. Falei, gente. Sim. E aí, depois vai se libertando. Até chegar no final e ter o último suspiro. É. É. Ah, é isso, assim. Essa parte que você falou também da irmã. Nossa, eu me emocionei profundamente. Porque eu me vi nessa parte. Modéstia à parte, assim. Mas acompanhei o meu irmão em vários processos aqui. Que ela falou, né? Eu fiquei muito mexida, assim. Aí me veio, tipo, caraca, se não fosse ele. Como seria só eu? Né? Essa... A gente tem uma conexão muito forte. Ele nem vai ouvir isso porque ele não escuta o podcast. Olha só. Mas essa conexão, então. Esse capítulo, pra mim, pegou muito isso, né? Esse desejo dela de uma conexão que ela não teve. Sim. Que foi de uma outra ordem, né? Uma ordem mais pesada, mais amarga, né? Digamos. Sim. Ai. Pesadão, pesadão mesmo. Mas é o que a gente tava falando com a Nath. É um peso que vai ficando leve. Isso. E, aos poucos, você já... No começo, eu achei o livro muito pesado. Depois, eu fui... Foi tranquilo. Também nem tudo é dor. Né? Sim. E, assim, bota a gente pra refletir muita coisa, né? Muita coisa. Muita. Então, ele vai remexendo, mas... Acho que, no final, o saldo é positivo. Porque a gente sai mais maduro, mais reflexivo sobre o que o livro propõe, né? Sim. Então, acho que é uma leitura bacana. Não é, tipo, a Evite a todo custo. Acho que vale muito a pena. Eu acho que é uma leitura muito bacana. Mas é até o que a gente falou lá no Reels que a gente fez, né? É um desafio. Não é fácil. Não é todo mundo que vai gostar. Inclusive, eu li algumas resenhas, assim, falando que não entenderam nada do livro. Não, eu vi uma que falaram que foi prolixo. Eu falei prolixo. É, que... Dentre tantas palavras, prolixo. Sabe? Que ficou assim. O que essa autora tentou fazer aqui? Porque, exatamente, muita gente buscou, eu acho, essa questão do começo, meio e fim. Sim. E isso não existe. É uma relação causal, né? Causa-conferência. É uma... É um... Como a gente falou, um encadeamento pra um desfecho que você que tem que sentir. Isso. Entendeu? Não tá ali, dado. Uhum. Sabe? Você tem que interpretar. Sim. Então, exige um pouquinho mais. Com certeza. Isso. Eu acho... Tem o seu momento também, se der esse match perfeito. Que nem deu comigo que eu falei, putz, é isso. Mas se aproxima muito também de uma poesia, né? Então, poesia, a gente não lê assim, tá, próximo, né? A gente tem que sentir. Então, se aproxima muito disso também. Afinal, é uma prosa poética. É. Sim. Acho muito interessante. Vamos passar para as comparações? Eu sei. Bora. Bora. Tava esperando. A gente... Não sei pra quem acompanhou o outro episódio. A gente tinha perguntado, né? Questionado se existem outras obras que são parecidas com essa e tudo. Eu não me lembro agora se foi no Clube de Leitura que alguém citou o livro. Mas eu lembro que eu já tinha anotado ele nas minhas leituras, né? Uhum. Próximas leituras. Porque no ano passado, ele também figurou junto com o Livro Branco. Em várias listas de final de ano, de indicado, sabe? Sim, sim. Porque também foi publicado no ano passado, né? É que ela... É. Continua que eles vão saber. Uhum. É. E aí... Que é o livro A Outra Filha, né? Da Anny Ernau. Que lógico, né? Que como ela ganhou o Nobel em 22, né? Isso. Então, a partir daí, no ano passado, começou a vir muita coisa dela pra cá. Muitas edições, né? Uhum. A casa dela é a Fósforo, né? A editora Fósforo. E... E aí tem esse, a outra filha. Que tem essa mesma temática. Ela... A Anny Ernau, pra quem não sabe, ela escreve muito autoficção, né? Eu acho que toda obra dela é autoficção. Um viés mais sociológico, uma coisa assim. E... E aí, numa outra filha, ela tá falando de uma irmã. É como se fosse uma carta. É um livro super curtinho. A gente também indica que leiam. Porque é super rápido. Também é uma facada, mas é muito bom. É muito bom. É muito bom. É... É engraçado, porque é um pesado diferente, né? Totalmente diferente. Muito diferente. Mas são facadas, ambos. Uhum. Que são em lugares diferentes, sei lá. E aí, assim, ela... A mesma coisa. É uma irmã que ela... Eu já acho que quando ela tá com 10 anos, né? Não. Se não me engano... A irmã morreu... Não, quando ela descobre que... 10, 10. Isso. Quando ela tinha 10 anos, ela escuta uma conversa da mãe com uma vizinha. Falando que teve outra filha, antes dela nascer. E que a filha morreu com, acho que, 6 anos. 6. E... E o detalhe crucial é... Que era mais boazinha que essa daí. Putz, cara, essa parte... E aí, ela ficou com aquilo na cabeça. Imagina o impacto, né? Cara... O impacto, que não é isso. Não, e ela levou isso, né? Sim. E aí, ela veio falar sobre isso nesse livro, assim, Destruidor. Que é uma carta pra irmã, né? E... Aí, começando já pela primeira... É... Coisa... É... A primeira similaridade. Que a irmã também morreu... A irmã da... 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 Também morreu por uma questão, assim... Vamos dizer... Externa. E que foi totalmente circunstancial do tempo. Porque ela morreu de difiteria. Numa época em que muita gente morria de difiteria. Sim. Mas que a difiteria depois passou a ter vacina. Sete meses depois, se eu não me engano. Sete meses depois da vacina, entende? Então, assim... É... Nossa, por que que... Não... Não foi um pouquinho mais, sabe? Sim, sim. É outro e se aí, né? É muito e se. Sabe? Nossa, é muito e se. É... Também li o livro. Também foi outra pancada. E... É... Tem muitas semelhanças, de fato. Mas acho que a primeira diferença que eu... Que eu pensei... Uhum. E ficou muito marcado. É que ela falou assim... Olha, você... Não é minha irmã. Porque a gente não brincou. A gente nunca conversou. Sim. Você não é minha irmã. Né? Tanto... Até, assim... Você teve pais que não são os mesmos que os meus. Uhum. Porque você teve os pais jovens, né? Esperançosos, ambiciosos. Eu já tive pais que enfrentaram guerra. Perderam uma filha. Então, nós não somos irmãs. Enquanto que, né? Em O Livro Branco... A Ancã nunca passa por isso, né? É. Ela tem essa proximidade, parece. Enquanto que a Anny, ela... Separa. Eu acho que a escrita da Anny é muito... Mais agressiva, né? Parece que tem um rancor. Um rancor, né? Um rancor. E isso vem também... Pra quem acompanha as outras obras dela também... Acho que é uma relação muito conturbada com a mãe, né? Então, acho que também vem disso. Sabe? Esse rancor. E... E aí tem muito isso mesmo que você falou. Porque enquanto que na Ancã tem esse carinho, né? Com uma irmã que... Mesmo que não existiu. E viva em mim, né? É. E ela meio que... Em vez de ela se... Vamos dizer assim, se irritar com o amor que... Os pais devotaram. Ou com a perda, com a dor dos pais, né? Ela se compadece. Ela se... Vamos dizer... Se apropria daquilo. Isso. Né? Porque até no livro branco... Tem a parte em que ela fala quando ela perguntou... Pra quem conhece um pouquinho de cultura coreana... Sabe que eles são muito fechados, né? Nessa parte de... Expor os próprios sentimentos e coisas assim. Então, óbvio que devia ser um assunto muito... Tabu, né? Pouco comentado. Muito tabu. Mas ela tem um trecho que ela comenta... Que ela perguntou pro pai o que o pai fez com a bebezinha, né? E aí o pai fala que enterrou sozinho. E ela sente aquele baque junto, sabe? Sim. Ela transfere a dor do pai pra ela. Enquanto aqui, não. Aqui ela... A Ani revolta total. Porque vocês amaram ela e... E eu sou a diabinha. Ela era... Porque... Ela era a santinha. Em a outra santa... Em a outra santa... Em a outra santa... Em a outra filha... Ela morre... Assim... É a santa, né? Ela morre feito santa mesmo. Então... Era muito difícil ela pensar que a filha... E aí que você falou... A grande diferença também é isso. Porque aqui, na... Na... A pessoa não chegou a existir de fato, assim... Exato. Ter uma personalidade... Nada disso pra ser comparado. Sim. Entendeu? E a outra filha tem uma personalidade. Seis anos, né? Ali de história, é. E tanto que ela... A narradora... A Ani, né? Fala que ela usou vários utensílios que a irmã havia usado. E ela só foi descobrir depois. O que é bem cruel também, né? Que os pais fizeram. É... E fica tipo... Ai, meu Deus! É o tempo todo ela aqui, né? É uma presença que é uma ausência. Enquanto que em... É... Com a... Com a arrancão... Não teve isso, né? Porque foram duas horas de vida, claro. Mas você falou agora... O que é bem cruel. Eu não vejo por esse lado. Porque assim... Os pais... Na questão de usar as roupas. Porque você pensa, Bruna, que eles estavam numa época... Que era uma época de crise, uma época de pobreza. Não, não. Isso... Eu não tô falando disso. Mas a questão... O que eu fiquei muito chateada é que os pais não quiseram compartilhar em nenhum momento com elas esse assunto. Ah, sim. Eles terem escondido o assunto. Isso, sim. Isso, sim. Eu imagino ela descobrindo... Isso foi uma crueldade, com certeza. Entendeu? Que ela usou a bolsa da irmã, sem saber que aquilo pertencia a uma outra menina. Isso que eu falo que é cruel. Usar, não. Era uma época... Pô, guerra, né? Isso. Super justificável. Aham. Aí, é isso que eu achei uma diferença bem gritante. Que é essa questão. Que tem personalidades pra ser comparadas. Sim. Mas outra similaridade. Ela fala, né? A Anny fala que ela foi uma criança muito doente. E que, então, é quase como se ela estivesse sempre lutando com o destino. Com a morte que tava ali assolando também. Mas ela foi forte, né? E resistiu. Sim. E tem um trechinho aqui no Livro Branco. Na página 83. O Drágeas. Pra mim, essa parte aqui, a segunda parte do ela. Não sei se foi assim que você entendeu também. É como se a irmã estivesse falando da Rangã. Sim. Então, aqui, nesse trecho, ela fala, né? Que ela esteve doente muitas vezes. Como se a própria vida quisesse impedir seu progresso. Uhum. E eu achei, nossa, bem parecido. Né? Ah, interessante isso que você falou. Porque esse capítulo, ela... Eu tinha pensado de outra forma. Pra mim, é a irmã falando da vida da Rangã. Porque ela fala, quando ela chegou naquela cidade... Pra mim... Que é Varsóvia. Sim, sim. Pra mim, é a Rangã fazendo um exercício de... Realmente... Meio que puxar o espírito, a alma, enfim. Da irmã. E botar nela. E viver a irmã, sabe? Um outro processo. Mas muito interessante. Que a gente pensou coisa diferente. Foi essa leitura que eu fiz. Não sei. Não, legal, legal. Contem pra gente o que vocês acharam. Não, legal. Achei o máximo. E aí, ela contando, né? Que, assim, a... As agruras, né? Que a Rangã passou durante o tempo. Viveu, viveu. Mas isso que você falou... Eu também pensei nisso. Assim, é como se ela estivesse falando da Rangã, mas ela está arrancançando ela. Entendeu? Isso, isso. É. Como se... Assim, ó, irmã, eu vou te emprestar o meu corpo. É isso. É isso. É isso. Então mistura uma coisa que realmente aconteceu com alguma coisa... Isso. Né? Fica nesse... Entre a escuridão e a luz e a pedra. É isso. É isso. Outra diferença interessante entre a outra filha e o livro branco é que em A Outra Filha tem um trecho que ela vai falar... Que eu não vou pegar aqui, mas o trecho é... Ela fala que ela sente um branco pela irmã. Hum, eu peguei essa parte. Será que eu não tem? Putz! Ai, vê se você acha aí. Porque ela fala dessa brancura de sentimentos. O branco como ausência. Enquanto que a Rankin, ela sente o branco, mas em infinitos significados. Então é uma baita diferença que mostra a relação que as duas tinham com as suas irmãs mortas, né? Uhum. Ah, se você encontrar aí, vai ser legal. Vamos ver. Calma aí. O que significa essa ideia do branco também. Aí outra diferença também é que a Ani é filha única, né? Sim. É. Aí é a diabinha. É a endiabrada, né? Coitada. E também tem a questão também das religiões, né? Porque em uma é um cenário cristão, né? Católico. Na outra é uma cultura oriental que é mais embasada no taoísmo. A família, no caso, é budista. Sim. Né? E os pais da Ani são bem católicos, né? Encontrou aí? Tem algumas partes aqui que falam de branco. Não sei se é essa. O que você aqui falou mesmo? Repete. Brancura. Tava brancura. Era brancura mesmo? É. A vantagem do Kindle é essa, né? Você só pesquisa. Só joga a palavra. Eu coloquei branco. Vamos. Bem brancura. E essa ideia, né? De umas cartas não endereçadas. A Ani fala isso, né? E essa carta não é pra você. Achou? Também selecionei esse trecho. Ótimo. É... Peraí. Vou tentar ler um pedacinho. Ela fala assim... Se tento esmiuçar a nomenclatura dos sentimentos, não encontro nenhum que eu tenha tido por você na minha infância e nem depois. Nem ódio. Pois não há objeto se você está morta, nem ternura, nem nada daquilo que um ser humano possa suscitar. Perto ou longe em outro. Uma brancura de sentimentos. Uma neutralidade. Quando muito sombria, se eu desconfiasse de sua presença, inominável no pensamento deles acerca do assunto de sua sepultura. Que aqui ela está falando dos pais, né? Que é isso. Ela quer disputar a atenção dos pais com a irmã até dentro do pensamento. Sabe? É forte. É muito forte. E essa questão do... O branco, né? Pra isso, é neutro. É blasé. É tipo... Nada. Enquanto que a Rancan, ela pega muito a arte pra poder ressignificar essa ausência toda. E nesse texto, a gente vê também a questão da dualidade, né? Porque ela fala que é essa brancura de sentimentos, mas que é algo sombrio. Aham. Né? Então, não é totalmente neutro, né? É. E, tipo, pela narrativa dela, não é neutro coisa nenhuma. Ela sente muito rancor, muitas coisinhas ali. Alguns fantasmazinhos ali, né? Uhum. Sim. Foi uma ótima comparação, assim. Foram duas leituras que se complementaram muito. Muito bem, né? É. É. Fica aí a dica, né? Pra quem quiser... São pesadas, né? São facas diferentes ali, ambas afiadas. Mas que se complementam muito. É muito interessante. Aí, nessa pegada do tema, né? Aí, eu não consegui ler, porque eu não achei. É. Pretendo, né? Vem em alguma livraria. É. O... Tem um... Enquanto eu tava procurando resenhas, né? Do... Do Outra Filha. Eu achei uma resenha que o autor... O youtuber é um autor brasileiro. E aí, ele fala que ele tem um conto que tem a mesma temática. E também é uma autoficção. Poupa. Aí, eu falei, meu Deus. Tá mais comum do que eu pensava agora, já. Caraca. E é o... O Luíde... Acho que é... Ritjard que fala. Não sei se é isso. É... Ele tem um livro chamado... Ixi, acho que eu paguei o nome do livro, hein, gente? Perdão. Depois eu procuro. Mas você bota na descrição. Se eu não me engano, o nome do livro é O Descobrimento do Brasil. É um livro de... É uma coletânea de contos dele. E dentro tem um conto que se chama Memórias sobre uma garota morta. Eu já ouvi falar desse conto. E é sobre a irmãzinha dele que morreu antes dele nascer. Caraca. E que ele depois também ficou sabendo. E aí, ele disse que a vida toda... Eu li uma entrevista dele, né? Eu li uma entrevista dele contando um pouco. E também nessa resenha, ele fala também. Que a vida toda, ele tinha sonhos com a irmã. E pensava... E nos sonhos, a irmã falava, como ele é escritor... Pra ele criar uma história dela. Entendeu? E aí, ele fez esse conto. Que bonito. Eu achei muito interessante. Fiquei muito curiosa pra ler. Muito curiosa. Vamos em busca. Eu até esqueci o nome da editora. Será que é Capulana? Ah, não sei. Depois eu pesquiso, gente. Depois eu coloco na descrição. Isso. É, tudo isso que a gente estiver falando aqui. Os nomes dos livros. Coisas que a gente vai fazendo referência. A gente depois coloca na descrição. Pra vocês não ficarem tão perdidos. Isso. Mas olha, eu achei muito legal. Assim, ver o mesmo tema. Com pontos de vistas e estilos de escrita tão diferente. E os sentimentos envolvidos também extremamente diferentes. É, extremamente diferente. Eu acho que é. É um tema que eu não sabia que era tão comum. E nunca tinha me passado pela cabeça que era tão pungente, assim. Tão forte. Agora eu entendo. Agora que você falou isso, eu também vou soltar aqui. É que a gente sempre toma esse cuidado, né? De não expor muito a nossa vida particular. A gente toma. Apesar que as nossas famílias não escutam a gente. Mas tudo bem. Aí, ó. Vamos dar o puxão de orelha neles, né? Ou melhor. Talvez seja até melhor eles não escutarem mesmo. Mas você fala isso. E, na verdade, eu tenho um caso na minha família. De... Uma das minhas tias teve várias gestações, assim. Que acabou perdendo. Ou então nasceu e morreu com horas. Coisas assim. Eu acho que teve um... O que nasceu antes da minha prima, que tem a mesma idade que eu. Que viveu horas. E, então, ele recebeu um nome. Só que, pelo contrário, nunca foi um tabu o assunto. A gente sempre falou sobre. Mas eu lembro que tinha muito essa coisa dessa... Era um assunto, assim, que quando vinha, meio que o clima pesava, sabe? Aquela coisa de tristeza e tal. Mas, assim, não era proibido. A gente falava tudo. Tanto que, assim, não só como a gente também... Desde pequena, eu lembro que quando, assim, meus avós faleceram. E a gente foi no cemitério. Aí, a gente foi ver a sepultura. Com a minha prima junto. E, assim, foi... Ela nasceu, acho que um ano depois, sabe? Uma coisa assim. Aí, eu penso, né? Talvez isso tenha afetado algumas coisas na vida dela também. Com certeza. É, assim, eu vi em... Alguém falou que isso é... O fenômeno, assim, de perder um bebê, assim, na barriga ou após. É muito comum, apesar de não ser normal, né? Isso é muito interessante de se pensar. Porque o normal é o bebê nascer saudável e tudo. Mas é extremamente comum, né? Na minha família também tiveram casos assim. Então, é um assunto que... Eu não imaginava que era tão presente, sabe? Talvez a sua prima... A sua prima certamente deve ter alguma coisa. Os questionamentos dela, né? Algum dia, talvez eu toque no assunto. Depois que eu li isso, talvez eu toque no assunto. Porque, como eu disse, não é um assunto tabu. A gente sempre falou sobre o irmãozinho dela. Mas eu nunca soube se isso, de repente, foi alguma paranoia em algum momento da vida, sabe? Entendi. Talvez... Aqui, ó. Leia. Talvez eu indique esse livro pra ela ler e depois me dizer o que ela achou. Isso. É uma ótima saída. Não é? Sim. Ah, bom. Acho que é isso, né? Passamos por vários pontos do livro. A gente destrinchou uma parte. Porque tem muita coisa pra se falar dele, né? Tem muita coisa. Sim. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês venham conversar com a gente e contar também, né? O que ressoou pra vocês, né? Que eu acho que é muito pessoal. É muito da experiência sua de leitura, esse livro em particular. E aproveitar que a gente não falou no começo. Esse episódio é patrocinado pela LTI. Thank you, LTI. Nossa, péssimos podcasters. Calma, a gente tá aprendendo. E, ó, então, na descrição vai estar tudo, esses livros todos, referências de artigo e tudo mais, né? Que mais? É, agradecer a LTI. Agradecer também a Todavia que deu esse livro pra gente de cortesia. Sim. Belezinha, uma graça, amamos. Mandem mais, editoras, a gente adora. Então, segue a gente, curte, compartilha. Comentem, conversem com a gente. É, a gente adora quando vem, né, os comentários. Pô, conversem com a gente. Conta pra gente se vocês conhecem mais livros do tema, assim. Sim. Às vezes, né, a gente tá perdendo um mundo aí. A gente adora sofrer, cara. É, a gente adora. Talvez a gente leia mais tarde, mas a gente lê. A gente promete. Mas eu acho que é principalmente isso, né? Agradecemos todo mundo, falamos de todo mundo. Agradecemos todo mundo, pronto. Comprem os livros dos nossos links da Amazon. Isso. Que é pra ajudar a gente também com dinheirinho. Isso, já é um apoio. Tem no Instagram, tem na própria descrição. Enfim, ajudem o podcast que tá aí começando. Tô precisando de uma grana. Ai, gente, é isso. Olha, que venham mais livros maravilhosos, assim. Literatura coreana tá chegando muito forte aqui no Brasil. A gente tá muito feliz, né? Sim, demais. É muito gostoso e... Bora que tem muito mais trabalho pela frente. Bora, sim. Bora que tem muito livro pra gente falar ainda. Tem, é isso aí. Pra quem ficou com a gente até agora, a gente agradece a paciência. Sim. Espero que a gente não tenha viajado tanto, né? Também. Acho que foi plausível, né? Acho que é dedo desesperado da gente. Eles já conhecem a gente, né? Tá bom. Obrigada, gente. Então, até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.